Vamos lá, comerciantes do centro de Belo Horizonte reclamam de arrombamentos e furtos na região. Segundo eles, o número de pessoas em situação de rua vem aumentando e com isso, os problemas relacionados à criminalidade também. Pô, ninguém tem sossego, cara, estão levando qualquer coisa, olha lá, estão levando um ar-condicionado do estabelecimento comercial pra vocês terem uma ideia. Olha esse cara, olha, olha, olha como é que é cara de pau, pega, vai saindo numa boa, como se fosse dele, cara. É uma coisa impressionante, viu? O negócio aí tem que mudar, porque os comerciantes não estão aguentando mais. Vamos ver. O crime foi por volta das duas horas da madrugada. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Dois homens se aproximaram da loja. Um deles empurrou um carrinho de supermercado. O outro escalou a grade de um imóvel vizinho e subiu em uma marquise. Em questão de minutos, o suspeito retirou a caixa externa do ar-condicionado. O comparsa voltou com um carrinho e, de cima da marquise, o ladrão jogou o equipamento furtado. O homem desceu e a dupla colocou o aparelho no carrinho. Depois, os dois foram embora. O alvo foi este restaurante na rua Tupinambás, no centro de Belo Horizonte. Segundo o gerente do restaurante, o prejuízo causado pelos criminosos foi de cerca de 5 mil reais, com a substituição do aparelho mais a mão de obra. Ele só soube do crime na manhã seguinte, quando foi avisado pelo síndico deste prédio residencial vizinho. Foi desparafusado com o tempo, ninguém percebeu. Ele sim que arrancou, jogou a máquina no asfalto, na rua. Funcionários desta distribuidora de bebidas, que funciona 24 horas e fica em frente ao restaurante, chamaram a polícia. Eles foram muito rápido, vocês viraram a rua da Bahia. Me parece que daí, uns 3, 4 minutos, a viatura da polícia militar chegou e conseguiu pegar esses elementos. Daí pra lá, a gente já não teve mais notícias, né? Se esses caras ficaram presos, a recuperação da máquina, como é que foi, se foi deixado lá. O restaurante já foi furtado outras vezes. Nesse ano já é a segunda vez. Da outra vez foi só cabeamento e tubo de cobre mesmo e agora que levaram a máquina. Aparentemente, quem teria cometido o crime? Ah, eu acredito que é andarinho de rua mesmo. É pessoas que estão envolvidos com drogas mesmo, entendeu? Que roubam isso pra vender ferro velho, só pode. Outros comércios da região também foram alvo de criminosos. Nesta pastelaria, um homem se passou por cliente e, do balcão, furtou uma cafeteira que estava em uso. Ele colocou o objeto em uma sacola e saiu numa boa. Furtos também já foram registrados neste sacolão ao lado do restaurante. As câmeras já foram levadas ano passado. Roubaram a fiação, pegaram as câmeras. No outro dia, quando a gente foi ver, as lâmpadas também foram trocadas agora, porque também foi furtada. Todas duas. Uma foi furtada, a outra foi quebrada. Simplesmente pegou, quebrou e foi embora. Nesta padaria, um furto semelhante ao do restaurante também foi cometido pela Marquise. Levaram o motor que tinha na Marquise aqui, que tocava a geladeira aqui, dentro do estabelecimento. Eles entraram aqui na madrugada e roubaram o motor. Levaram ele embora. Era responsável pela refrigeração? Isso, isso. Eu tive que providenciar, tirar o motor e botar os motores aqui dentro da padaria. Não lá fora mais, porque aqui na rodovaria não tem muita segurança, não. Não tem. A mesma padaria registrou duas ações ousadas. Em uma delas, um homem furtou uma cesta de produtos que estava exposta. Em outro crime, o ladrão passou debaixo da porta quando a loja ainda estava abrindo. Ele foi direto ao caixa. Sem encontrar dinheiro na gaveta, furtou a caixinha de gorjetas dos funcionários e jogou por baixo da porta. E também teve um outro caso, que uma meliante entrou aqui na padaria e agrediu até minha esposa. Entendeu? Ela teve até lesões, né? Ela fez um BO, entendeu? Mas ficou por isso mesmo. Os comerciantes reclamam da falta de segurança e pedem mais policiamento na região. A gente fica muito inseguro, né? A gente precisa mais de policiamento, mais rondas aqui próximas, né? A nossa região central, né? Para que isso não possa acontecer mais vezes. Insegurança, corre perigo. Essa é a verdade, infelizmente. Mas temos estabelecimento, temos que trabalhar, né? Está todo dia aqui, né? A gente vai levando. Sempre estar vigilante. Contando que amanhã vai ser um dia melhor, né? E vigilante. Bem, o comando de policiamento da capital informou que tem intensificado as operações no hipercentro. Segundo a PM, o Ciclopatrulha e o Motopatrulha tem melhorado aí, e vem melhorando a reação imediata aos delitos.